Salve, salve galera! Pessoal, estou aqui na rua Leandro Martins, no bairro dos Venances Estava ali na academia E aproveitei e vim gravar um vídeo aqui pra vocês Voltei aqui bem rápido, passando pelo bairro dos Venances Seguindo ali sentido centro comercial de Crateus Daqui galera, dá pra ter uma vistazinha até boa da cidade Não sei se dá pra ter uma noção aí na câmera Mas uma vistazinha legal da cidade Galera, eu já quero agradecer a todos vocês Que estão aqui no canal, curtindo, deixando o like, deixando os comentários Vamos seguir aqui reto, vamos pegar ali a rua dos Tabajaras E encerrar ali na praça Praça dos Pirulitos Pessoal, ultimamente aqui em Crateus está fazendo um friozinho até bom Da começo da noite pra madrugada Ontem estava batendo 23 graus aqui em Crateus Não tem a noite, depois de 10 horas da noite Pra muitos que moram no sul isso aí é quente ainda, né? Mas pra gente galera, é um gelo Muito bom Vamos aqui na Provaço do asfalto Galera, logo aqui em frente Colégio Gaspar Dutra, ó Quem estudou aqui, deixa nos comentários Aqui no Gaspar Dutra, ó O Eduardo Albuquerque Aqui no Gaspar Dutra, ó Quem estudou aqui Deixa aí nos comentários Galera Quem está aqui a tampa Descer aqui No sentido rio Que é a passagem aqui do Do rio, né galera? Passagem que Bairro dos Venances Gravei até o vídeo aqui Última vez que eu vim gravar aqui Estava tudo alagado E o rapaz quase se afogou Quem viu, deixa aí nos comentários Rapaz, quase se afogou Eu vim gravar o rio cheio aqui O menino quase se afogou Tive até que desligar a câmera pra tentar ajudar Mas graças a Deus O pescador Tinha um pescador aqui perto E ajudou ele Estava se afogando no raso, galera Isso aqui estava tudo cheio d'água Essa parte aqui E o doido foi passar de bicicleta Eu estava lá do lado de lá Chegou mais ou menos por aqui, ó Ele caiu num buraco aqui E aqui nem é fundo, galera Mas ele se agoniou Foi por aqui que ele caiu Bem por aqui Tem nada de fundo aqui, ó Mas ele se agoniou E nem tentava se salvar E nem soltava a bicicleta Parece que ele estava com medo de perder a bicicleta Mas tinha que perder a vida Se você for dar uma olhada aí Tem um vídeo de Socorro! Socorro! Aí eu Estava ali Aproveitei Fui pegar um pedaço de madeira ali Pra salvar ele Tentar salvar ele Mas graças a Deus Deu certo, galera O doido conseguiu sair O pessoal gosta de jogar lixo aqui, galera Olha o tanto de lixo Aqui é cheio de trilhas em ré, ó Aqui é um lugar que não é nem muito bom estar parando à noite Nem passando Que é meio perigoso Aproveitar, vamos pegar aqui a rua dos Tabajaras Parece que deram Organizado aqui, pessoal Que aqui, pra essa parte aqui Era tudo feio, ó Botaram calçamento Agora ficou bonito Ficou reto, ó Eu não vou subir Porque é contramão Vou pegar aqui a rua dos Tabajaras Quem morou por aqui, galera Mate a saudade aí Gostei que tem muita gente que morou Passou por aqui Já fiz muitos vídeos aqui Mas tô aproveitando, galera Só pra não deixar o canal parado E mandar conteúdo pra vocês Pra quem quiser relembrar Ver a rua de novo Vai que passe por um parênteseu Já aconteceu muitas vezes De eu estar gravando o vídeo E filmar o parêntese de alguém Sem querer Dos inscritos Eu era criança, galera Eu achei bonita essa casa Achei ela parecida um castelo Aquela é toda arredondada, ó Bonita essa casa Ainda até hoje ainda é bonito Grandona Assembleia de Deus A galera à frente tem o Colégio 1º de janeiro Colégio 1º de janeiro Colégio 1º de janeiro Galera, ó Colégio 1º de janeiro Hoje em dia tá tendo Essas quadras aqui nele, ó Passar ali Tem um caminhão ali Colégio 1º de janeiro Chegando mais reto Estamos chegando quase no final Da rua Aproveitar e vamos filmar ali o Gente, o Barreiras Finalzinho da rua Dos Tabajara Praticamente Aqui é a rua Marechal Hermes, galera Eu já tenho vídeo aqui também Se vocês quiserem dar uma Conferida no canal Tem vídeo aqui Tô aproveitando pra vir pra cá Pra Marechal Hermes Pra filmar Gente, o Barreiras Antigo Gente, o Barreiras Galera, eu peguei muita fila Aqui quando era criança Com a mãe pra Fazer coisas no dente Abiturar dente Aqui, ó O prédio aqui é antigo, galera Essa janela aí É do tempo do Ronca Essas janelas aí, ó Centro especializado Gente, o Barreiras Muito bom aí, galera Naquela época Não sei hoje, né Mas Precisei, mas Quando eu era criança Vim muito pra cá, ó Gente, o Barreiras Ficava um monte de gente Sentada ali Onde aquele senhor tá ali, ó Esperando Passar ali na Praça dos Pirulites Posto único aqui, ó Manda aqui próxima Praça dos Pirulites Galera, eu vou parar bem aqui Pra dar uma conversada Eu vim dali, galera Finalzinho da Rua dos Tabajaras A loja da Fiat ali Logo ali à frente Praça dos Pirulites Antigo Beco da Cachaça ali Tudo aqui já tem vídeo, ó Subindo aqui, ó E vamos seguir ali Sentido Sentido Igreja de São Vicente, galera Eu encerro o vídeo lá Sentido Igreja de São Vicente Parar aqui Que é o posto único, pessoal Galera, mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Que estão por aqui Deixando o like Deixando os comentários Vamos seguir aqui Vamos seguir aqui Sentido Igreja de São Vicente Estamos na Rua Jacobo Melo E vamos pegar A Zacarias de Melo Seguindo sentido Igreja de São Vicente Chegamos aqui na Igreja de São Vicente E aqui Eu me despeço de vocês E encerro o vídeo Galera Igreja de São Vicente Paula Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Se curtiu, deixa o like Deixem os comentários Valeu Falou Fui, galera E até a próxima Valeu